Música Tudo isso foi assim Na janela eu esperei Além quais eu sou já pai Caindo o mar Na noite vem Nem vou contar Tudo isso foi assim Na janela eu esperei Além quais eu sou já pai Caindo o mar A noite vem Eu vou contar Voltar Tudo isso foi assim Na janela eu esperei Além quais eu sou já pai Caindo o mar E a noite vem Eu vou contar Tchau 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 Tchau